Glória a Deus. Eu sempre fico com muito medo. Cada vez que eu subo aqui. Os meninos estavam dizendo, meu Deus, 20 anos, 30 anos, né? Mas eu sempre tenho muito medo de dizer aquilo que Deus não está mandando dizer. Dizendo que é Ele. Ele sabe o quanto eu tenho medo de falar de mim mesma. Mas antes de eu entrar, eu quero só dar um aviso para você que está aqui. Nós, como todo mundo sabe, eu acho que a maioria sabe, nós temos uma conferência chamada Conferência Criativa. Aleluia! Conferência de Arte. Eu não combinei isso com os pastores. Mas eu decidi falar porque nós queremos abençoar você que está aqui no contramão. E não sei se você percebeu, ter uma caixa ali, um totem, que os meninos fizeram da arte profética, com o pessoal da dança, se juntaram ali e produziram aquele totem. Lá tem o QR Code para você fazer a inscrição para a conferência. E se você fizer a sua inscrição aqui, se preparem. Você vai pagar apenas, Apenas. Diga assim, apenas. Apenas. 35 reais. Não, vocês não ouviram. Vocês vão pagar 35 reais. Gente, a gente está dando a conferência para vocês. Vai ter o workshop, vai ter o Herbert aqui, vai ter a pastora Carol, vai ter muita gente cheia do poder aqui conosco, cheia da glória de Deus para derramar sobre a sua vida. Fora quem a gente quer trazer também, ainda não vou revelar, porque a gente ainda não sabe direito. Mas, aproveita. Se você fizer a sua inscrição, aqui na conferência, você vai pagar apenas 35 reais. Amém? Então, corre lá, não perde tempo. Agora não, no intervalo. Cadê? Mostra o QR Code. Aí. Ok? Já pode fazer. Não perde tempo. Amém? Eu mandei uma última foto para vocês, para assustar vocês. Eu quero assustar todo mundo agora. Coloca aí para mim, por favor. É a minha foto. Acharam aí? Eu quis, enquanto eu estava orando ali, eu não planejei isso, mas quando eu estava orando ali, eu senti o desejo de colocar essa foto. Porque essa é a mulher que chegou aqui em 2004. Eu devia ter 39 anos, eu acho, mais ou menos, não sou boa de conta. Mas essa mulher que chegou aqui, estragada, acabada. Hoje eu tenho 58 anos, vou fazer 59 daqui a duas semanas, estou aceitando presente. Amém? E isso é o que Deus faz na vida de alguém que recebe o transbordado da vida de outras pessoas. Porque Deus usou os meus pastores, pastor Raimundo Nonato e pastora Jesus, para transbordarem na minha vida, gerando cura. Cura no físico, na alma, em todas as áreas. E eu não sei se você consegue enxergar, mas hoje eu me sinto mais jovem, mais bonita do que aquela mulher que chegou aqui. E eu quero dizer, só para estimular você, a transbordar naquilo que Deus te deu, para que você possa transformar, ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Amém? Tem alguém esperando pelo seu transbordar, para ser transformado, para ser curado, para ser liberto, se deixe usar pelo Senhor. Tem algo dentro de você que alguém está esperando para receber. Amém? Hoje eu quero conversar sobre como nós podemos transbordar através da arte. E eu queria ler junto com você Êxodo 31, de 1 a 6. Podem colocar aí, meninos. Êxodo 31, de 1 a 6. Eu vou ler para não perder meu tempo, tá bom? Para ganhar tempo. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, com plena habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. No capítulo 35, quando Moisés vai apresentá-los aos israelitas, lá, nesse texto, ele vai dizer que eles receberam, além da habilidade nas artes, eles receberam a habilidade de ensinar os outros. A todos esses, deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de línio fino. Então, esses homens, eles foram capacitados pelo Senhor. Lá no início, ele vai dizer, eu escolhi, eu chamei. Então, Deus chamou esses homens e, numa versão, na versão Almeida, atualizada e corrigida, ele vai dizer assim, eis que eu tenho chamado. E eu sinto isso como algo contínuo. Não foi um dia lá, chegou e chamou, mas era algo contínuo. E quando a pastora Carol pregava aqui, eu comecei a pensar de como Deus trabalhou na minha vida. Eu me converti aos 10 anos de idade, mas eu caminhava para a igreja desde nova, porque a minha mãe me levava. E na igreja, eu sempre cantei, não sei se vocês já viram alguma cena em algum lugar, de no interior, porque eu sou do interior do Piauí, e a minha mãe colocava uma mesa num culto que era feito na casa que nós morávamos, em frente à casa, nossa casa era de taipa, e eu lembro da cena, eu em cima daquela mesa muito pequenininha, bem menor do que eu sou hoje, e minha mãe me colocava ali para cantar. Então eu vejo Deus gerando essas coisas em mim desde criança. E eu sempre cantei na igreja, mas chegou um tempo em que Ele fez arder em meu coração o desejo de me capacitar, de aperfeiçoar aquilo que Ele tinha me dado. Foi quando eu decidi ir para o seminário. Depois do seminário, Deus me levou para uma faculdade e depois para uma especialização. E vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. E da mesma forma, na dança, se você me observar, a maneira como eu sento, eu nunca fui uma pessoa normal, uma mocinha normal, que senta como deveria, né? Eu lembro que a pastora Tânia sempre brigava comigo nas nossas reuniões de conselho, porque eu chegava, já botava a perna aqui, já sentava, ou cruzava as duas pernas em cima da cadeira, e aí a Tânia me batia assim, Lene, senta igual moça. Eu digo, não posso. Quando eu assistia televisão, criança, eu sempre assistia, eu vim de leg, para fazer estripulia. Mas não vai dar para levantar muito, o Gabi já está gritando. Então, estou lembrada. Mas eu sempre sentava no sofá, deitava no sofá, e a perna ia lá para cima, não posso levantar agora. Então, eu sempre me posicionei assim. E quando eu fui batizada no Espírito, a primeira manifestação que veio foi a dança. Eu não tinha feito aula, eu só era curiosa, eu gostava muito de assistir balés de repertório, mas hoje eu compreendo que era Deus gerando algo em mim desde criança. Sempre gostei, mas a minha mãe não deixou eu estudar, porque na igreja era proibido dançar, dançar nem pensar na igreja. Então, eu abortei isso na minha vida e me dediquei à música, porque era algo que eu gostava e que eu podia fazer na igreja, porque eu entendia que a minha vida era, de alguma forma eu entendia que a minha vida era ali. E então, quando eu fui batizada também, com a dança, algo começou a me inquietar, porque quando as pessoas me mostravam meus vídeos, elas diziam, ai, eu gravei um vídeo da senhora dançando, lindo. Eu dizia pra ela, só pode ser o Espírito Santo que está aparecendo pra ti, fia, porque eu estou toda errada. Postura toda errada, os pés errados, tudo, tudo troncho. Como eu acostumava a assistir coisas de balé, eu sabia que eu estava fazendo errado. e aquilo foi me inquietando e eu decidi ir buscar conhecimento nessa área. Foi logo quando eu lesionei o joelho a primeira vez e eu fui estudar sobre a estrutura do corpo, sobre os ligamentos, fui estudar onde meu corpo precisava ser condicionado pra poder dançar e não me lesionar. Me lesionei de novo, porque meu marido disse que eu fiz doidice. Fui dançar num lugar que não tinha piso e na hora que eu fui parar o pé não achou apoio e entortou o joelho e saiu do lugar. Enfim, isso é outra história. Mas, por que eu estou dizendo isso? É porque Deus nos capacita, mas Ele mesmo gera no nosso coração o desejo de aperfeiçoar aquilo que Ele colocou em nós. Lá em Salmos 33, 1 a 3, eu vou correndo, tá menino? Se vocês forem botando, beleza aí. cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, presta atenção aqui, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então, o Senhor deseja que nós façamos o nosso melhor pra Ele. Pra transbordar-vos, nós precisamos, sim, nos esvaziarmos de nós mesmos e permitir que Deus nos encha, que Deus venha nos enchendo de conhecimento de quem Ele é, de quem nós somos nele, mas também daquilo que Ele nos entregou. Nós precisamos conhecer aquele instrumento que Deus nos entregou. Como nós vamos poder manusear algo que nós não temos esse conhecimento? imagina o pastor Joani subir todo sábado aqui se ele não for estudar a palavra, se ele não for ter um tempo de oração, de um tempo com Deus, o que ele vai trazer? Você sabe por que que aos sábados fica cheio aqui de adolescentes com o pastor Nakayama, de jovens com o pastor Joani? Porque eles se habilitam pra chegar aqui e serem usados pelo Senhor, pra serem transformadores, agentes de transformação, pra transbordar na vida das pessoas. Eu não posso transbordar daquilo que eu não tenho. Deus deu habilidade pra Bezalel e a Oliabe, mas eles desenvolveram essa habilidade e não só desenvolveram em si mesmo, mas eles passaram pra outros. Eles transbordaram e geraram outros. Eu me emociono vendo as meninas dançarem aqui, porque são minhas crias, são minhas filhas, vendo a Gabi liderar as meninas. Às vezes eu me vejo na Gabi, às vezes eu fico segurando ela pra não ser a parte ruim que eu sou, ser só a parte boa. Eu quero que ela seja melhor do que eu na maneira de liderar e eu me alegro com isso. Eu quero que vocês entendam que a arte ela é intencional. Eu quero dizer algo. O mundo, ele dita regras, ele gera um pensamento, ele cria uma cultura através da arte. E eu queria que os meninos colocassem agora aquela foto que eu botei. Agora eu quero que vocês vejam aí como o mundo através da arte ele vai gerando conceitos, vai gerando uma cultura. Agora está em alta, eu não sei se eu vou saber falar, é Grandpa Cory, Grandpa Cory, cadê os que falam inglês? Mas isso quer dizer, é uma trend onde todo mundo está usando as roupas dos avós. Está em alta usar a roupa do seu avô. Tudo bem. Mas o que que essa moda quer dizer? O que que essa moda quer trazer? Ok, uma moda sustentável está honrando os avós, mas o que que está por trás disso? Eu li um comentário e depois você ora e discerne o que que essa moda quer ensinar. Mas eu li um comentário sobre tirar a feminilidade da mulher. Essa é uma maneira de através da moda ir trazendo a mulher para uma masculinidade e levando o homem para uma feminilidade. Então a arte ela tem esse poder porque ela vai entrando devagar vai trazendo conceitos misturando verdades com mentiras. Eu acho legal, tranquilo. Eu tenho que ter consciência, eu gosto de coisas assim meio doidas, eu concordo com a pastora Jesus que ela diz que todo artista é meio doido, a gente gosta de coisas diferentes. Eu vou chegar nos meus 70 anos se Deus deixar eu chegar eu quero me vestir diferente como eu gosto artisticamente. Você não vai me ver vestida normal porque eu não sou normal. Eu sou artista e sou adoradora sou extravagante por aquilo que Deus fez na minha vida por aquilo que Deus gerou em mim e vocês tiveram uma prévia aí. Então, se a arte ela é intencional, se ela gera um conceito, se ela cria um ambiente, cria uma cultura, o que que você quer gerar com a sua arte? O que você quer impregnar na vida das pessoas com a sua arte? Deus capacitou aqueles dois homens para um propósito para construir o tabernáculo e o tabernáculo ele nos ensina sobre um estilo de vida cada parte cada material do tabernáculo diz algo para nós você sabia que Deus escolheu a madeira de acássia para fazer o tabernáculo porque ela é uma madeira difícil de ser trabalhada? você consegue pensar em quem é difícil para ser trabalhado? então a madeira de acássia tem a ver conosco e essa madeira ela foi bem talhada bem trabalhada porque elas ficaram exatamente iguais e depois elas foram revestidas de ouro e ouro aqui representa a presença de Deus amém? a gente não vai estudar sobre tabernáculo aqui mas vai estudar e descubra como Deus está ensinando criando uma cultura na nossa vida tem um significado então amados não é só chegar e balançar os braços as meninas sabem o quanto eu falo com elas sobre o que significa isso por que você está fazendo isso? qual é o sentido de fazer isso? você precisa saber o que você está fazendo quando dança quando interpreta quando canta muitas vezes nós cantamos músicas porque achamos bonitos mas a gente nem sabe o que quer dizer aquela música agora já não se canta muito mas teve um tempo em que a gente cantava muito sobre a corça necessitar de água e muitas vezes eu perguntei para as pessoas por que a corça precisa de água você está se comparando com a corça que ela precisa de água mas por que? e a maioria não sabia dizer quando você for cantar uma música vá para a bíblia com ela verifique se essa música tem base bíblica porque não é porque a música é bonita porque a música ela atrai a congregação faz a congregação se mover que nós vamos cantar nós temos que ter um propósito quando a gente traz uma música quando a gente leva a igreja a adorar com aquela música o que eu estou querendo ensinar o que eu estou querendo gerar alterar através da minha arte eu preciso ter entendimento eu preciso ter conhecimento discernimento eu preciso estudar experimentar hoje eu trabalho muito com moda e as pessoas perguntam como é que a senhora faz para combinar acho tão legal eu experimento eu pesquiso a maioria das coisas que eu uso eu fico no espelho eu coloco eu gosto disso então eu gasto tempo com isso eu coloco a roupa eu experimento se dá certo se não dá eu penso que eu vou influenciar mulheres moças e até adolescentes na maneira de vestir então eu coloco coisas que vão me dar liberdade por exemplo se eu vier para a igreja adorar eu estou de saia mas eu estou de leg eu estou com um macacão inteiro aqui por dentro eu posso fazer o que eu quiser aqui que está tudo bem então o que eu quero é que você venha adorar com liberdade mas se vista como quem pode adorar com liberdade nós precisamos pensar nisso aí você quer que o Espírito Santo venha mas você não se prepara para isso tudo isso é arte gente se vestir é uma arte então você precisa sim se esvaziar de todo preconceito de todo conceito concebido fora da presença de Deus fora da palavra de Deus a gente já ouviu isso da pastora Carol do pastor Joane do pastor de ontem à noite que eu não sei chamar o nome dele isso o enchimento ele não vem de um momento de euforia mas ele vem de tempo com palavra e com Deus já Jesus amado então certo não tenho como ter essa vida de Deus em mim sem me relacionar com ele intimamente nós queremos transbordar mas nós não queremos ter trabalho ou sair do nosso comodismo nós queremos cantar atuar dançar mas não queremos gastar tempo nos preparando os levitas eles passavam anos se preparando primeira crônica 25 7 diz e o número deles juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao senhor todos eles mestres 288 eles eram mestres eles estudavam nós queremos improvisar nós queremos fazer espontâneo mas como se eu não tenho base eu não tenho repertório como é que eu vou improvisar nos movimentos se eu não sei fazer nem um andeor se eu não sei qual é a posição dos braços se eu não sei nem o que é diafragma não consigo trabalhar minha respiração precisamos de base amados base bíblica base técnica porque o nosso Deus é um Deus de excelência e eu quero fluir e eu quero transbordar então eu vou dar o meu melhor precisamos dar o nosso melhor pra transbordarmos nós precisamos deixar que Deus faça do jeito dele amém que Deus nos conduza quando a pastora Carol começou a falar sobre se esvaziar eu lembrei no encontro primeira vez que eu ouvi eu quero me esvaziar de mim sim Deus eu quero me esvaziar da religiosidade eu quero me esvaziar de mim eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti Senhor precisamos renunciar eu precisei renunciar os títulos eu precisei renunciar o que eu achava que eu sabia eu sou cercada de gente muito boa que canta melhor do que eu que faz melhor do que eu e Deus me humilhou assim porque eu amava o que eu fazia mais do que eu amava a Deus e quando nós amamos mais o que fazemos do que há Deus quando tiram essas coisas da gente a gente perde o chão quando a luz se apagar quando a música calar quando o mover passar eu só quero você só quero você só quando Deus nos enche é que nós podemos dizer isso você pensa que é fácil pra mim não estar pinotando é que eu amo estar aqui e eu sei que Deus está fazendo algo em mim nesse tempo eu preciso crer que Deus está fazendo algo eu vou terminar já já mas eu queria só que o povo ficasse em pé eu quero que você entenda que pra transbordar através da arte eu tenho que ser cheia do artista maior porque é ele que me capacita amém que eu que eu nunca que eu eu que eu